Próximo dia 23 de fevereiro, vamos dar início, na certa forma, escola de formação prática, a mais uma edição do Mini MBA em Gestão Financeira e Contabilidade Empresarial. O curso decorre às quintas-feiras, das 19h às 23h. É uma formação fortemente prática, muito orientada para as necessidades do mercado de trabalho. Agora, neste vídeo, vou abordar quais são os tópicos principais que são abordados ao longo desta formação live streaming, ou seja, pode ser feito a partir de qualquer parte do mundo. Eu sou formador deste curso, chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. No site da Certo Form, em certoform.pt, podemos ter acesso aos cursos de formação que vão iniciar ao longo dos próximos dias. E para o mês de fevereiro de 2023, aqui está no dia 23 de fevereiro, o Mini MBA em Gestão Financeira e Contabilidade Empresarial. Para termos acesso ao programa detalhado, à folha ou à ficha de inscrição, em e-learning e live streaming, onde temos toda a oferta formativa que atualmente disponibilizamos na Certo Form Escola de Formação Prática, na forma e-learning, com sessões assíncronas, através da plataforma e-learning da Certo Form. Está disponível 24 horas, 7 dias por semana, cursos que podem ser feitos a partir de qualquer parte do mundo e de acordo com a sua disponibilidade, no horário que pretender. A plataforma é constituída por uma série de videoaulas para cada curso, com materiais pedagógicos para que possa fazer a sua formação com toda a qualidade, mas de acordo com a sua disponibilidade. Em live streaming, aqui as sessões são síncronas, em tempo real, e portanto os cursos têm uma data de início. E dentro desta forma, o Mini MBA em Gestão Financeira e Contabilidade Empresarial. Como referi, o curso terá início no dia 23 de fevereiro, decorre às quintas-feiras, das 19h às 23h. Quanto ao investimento, pode consultar no site, o curso pode ser pago em prestações. E relativamente ao programa do curso, nós organizamos este programa, onde vão ser desenvolvidos nove temas fundamentais. A contabilidade e as demonstrações financeiras, a criação de empresas, o plano de negócios, a gestão financeira de curto prazo, a análise econômica e financeira da empresa, o custo do capital e os instrumentos de financiamento, a elaboração das demonstrações financeiras previsionais, a análise e avaliação de investimentos reais, isto numa perspetiva de rendibilidade, a avaliação de empresas, a decisão de distribuição de lucros e o valor da empresa, e a gestão financeira previsional. Estes são os temas principais desenvolvidos ao longo deste percurso formativo. Quanto ao programa detalhado, o curso está organizado, conforme pode depois ler no site, da certa forma, todo este detalhe. São sete os módulos. O primeiro módulo, a contabilidade e as demonstrações financeiras. Depois temos a criação de empresas, os planos de negócios, a gestão financeira de curto prazo, a análise econômica e financeira, e aqui o detalhe de todas as matérias que são desenvolvidas ao longo da formação, sempre tudo baseado em casos práticos e uma forte componente prática de aplicação, o custo do capital e os instrumentos de financiamento, o módulo 4, depois a análise e avaliação de investimentos reais, o módulo número 5, a decisão de lucro ou a decisão de distribuição de lucros e o valor da empresa, o módulo número 6, e a gestão financeira previsional, no âmbito da gestão prospectiva, o módulo número 7. Ao longo da formação vai receber sempre muitos materiais de apoio, manuais, casos práticos, vai receber também as apresentações de todas as matérias, e no final do seu percurso formativo, será emitido o certificado de formação profissional, no mini MBA em gestão financeira e contabilidade empresarial, através da plataforma Sigo. Para fazer a sua inscrição, pode preencher a ficha de inscrição que temos no site, da certa forma, associado aqui ao curso, e proceder ao seu envio, de forma a que a sua vaga fica assim já reservada. Não pode perder esta formação muito prática, que inicia no dia 23 de fevereiro, decorre às quintas-feiras, das 19 às 23, vão ser 12 quintas-feiras consecutivas, consecutivas com o mini MBA em gestão financeira e contabilidade empresarial. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo, até uma próxima oportunidade, até breve!